Amém. Hoje, na ministração da Palavra de Estudo, vamos ler um texto muito conhecido que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15 de João, no versículo 11, que diz o seguinte. Diz-se-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Diz-se-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Amém. Pai, obrigado pela alegria da Tua Palavra, pelo Teu Evangelho que cura, transforma, liberta e nos ensina, Senhor, tudo o que é importante para servirmos ao Senhor com alegria, servirmos ao Senhor, de forma que possamos agradar ao Senhor, tudo o que fazemos, Senhor, fazemos para o Teu louvor e a Tua glória. Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar e falar aos nossos corações nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de João fala sobre alegria. O tema de hoje é a minha alegria. E esse texto diz que fala sobre algumas coisas relacionadas à alegria. Que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E eu fico sempre me questionando sobre essas coisas que o texto afirma. Minha alegria diz-vos estas coisas. Que coisas são essas que nos dão alegria? Nesse texto, e é um texto bem conhecido, fala sobre a videira, fala sobre os frutos, fala sobre os ramos. Mas Jesus, nesse texto, ele está se despedindo por um tempo, porque viria em mim a crucificação. Mas Jesus já estava alertando os seus discípulos para que permanecessem em ele. Porque quem permanece em Cristo dá fruto. Mas quem não permanece em Cristo não pode gerar fruto. E a alegria que está em nós é a presença do Espírito Santo. E Jesus também, nesse próprio texto, diz que nós teríamos a presença dele. E ele fala diretamente dos seus apóstolos, que deixaria a sua alegria. E que receber essa mensagem de Cristo, nos dá uma vontade de orar de forma mais efetiva e mais eficaz. obedecer as ordens de Cristo, produzir naturalmente os dons, produzir naturalmente os frutos. Uma alegria espiritual deixada por Cristo para nos aproximar da sua missão redentora. Então, Jesus Cristo, quando faz esse discurso, nesse texto, quando ele fala para os seus apóstolos sobre a alegria, ele fala sobre uma alegria diferenciada. Uma alegria que o mundo não pode completar na nossa vida. Uma alegria que é diferente de qualquer discurso que você possa dizer. Às vezes, a gente conta uma piada, e a piada, por ser engraçada, nos faz bem. Mas é momentâneo. Às vezes, a gente assiste algo muito engraçado, ou vê alguma coisa engraçada, mas tudo isso é momentâneo. Nem sempre uma piada vai durar para sempre. Nem sempre um programa, um humorismo vai durar para sempre. E aí, a gente se depara com a realidade. Então, Jesus Cristo já sabia o que viria, independente do que ele iria passar, ele falou assim, eu estou deixando com vocês a minha alegria. E quando ele faz isso, ele demonstra um amor tão grande para os seus discípulos, mesmo sabendo, e aí eu preciso lembrar disso, que eles iriam traídos, que eles iriam abandoná-lo. Jesus foi abandonado por seus discípulos. Pior que ser abandonado por seus discípulos, é quando um dos seus discípulos ainda o nega por três vezes. Não, não foi isso, o Messias. Não. Nunca por mim. Vocês estão me confundindo com outra pessoa. Jesus Cristo já sabia de tudo isso. Mesmo assim, sabendo que ele seria traído, sabendo que os seus discípulos não estariam nele, por isso ele fala na parábola da mineira, que eles precisavam ser humanos e estar em Cristo, para que a alegria pudesse estar nele. Mesmo sabendo disso tudo, Jesus Cristo fala para ele, eu deixo com vocês a minha alegria, para que a alegria de vocês, a nossa alegria fosse o quê? Completo. Jesus Cristo sabia de tudo isso. E como se não fosse o bastante, ser abandonado e traído, pense em Judas. Judas andou com Jesus durante todo o tempo. Judas assistiu todos os sermões de Jesus. Judas orou com Jesus. participou do pão com Jesus. Judas foi batizado. E ele viu, ser, ver, paralítico andar. Pense só nisso. Durante todo esse período, Judas andou com Jesus. E o que Judas fez? Traiu o princípio, traiu o mestre, traiu a confiança dele. São essas coisas, que me deixam perplexo, em ver o amor de Cristo por nós. Porque ele sabia de todas as nossas várias imperfeições. Mas mesmo assim, como o texto diz, bem-vindica as três palavras, para que a minha alegria, a minha alegria, esteja em você, e quando ele coloca, ninguém pode tirar. Porque foi ele que colocou. E eu fico pensando, nesse discurso que Jesus faz, e fico imaginando, quando Jesus está lá, em luz, já na sua, nos seus últimos suspiros, e ele ainda dá alegria a um moribundo, que estava ao seu lado, ele ainda consegue repartir a alegria com alguém, que estava sentenciado à morte. Estava ao lado de Jesus. E esse alguém, estava na defesa de Jesus Cristo. Porque o seu amigo, debochava de Jesus, caçoava de Jesus, mas Jesus, assim veio, se mantém ali, fiel, porque ele poderia sair daquela cruz, a hora que ele quisesse, porque ele era Deus, ele é Deus. Ele poderia abandonar tudo, não, não, não ficar sofrendo, porque não vale a pena. Até aqui morrendo, até alguém está suando de mim, sempre, na caminhada de Jesus, houve traição. E é assim, no Evangelho, às vezes, o missionário é traído, é derratado, e é a morte no campo missionário. Mas ninguém pode tirar a alegria da vida eterna de uma pessoa, ninguém pode, ninguém pode tirar a paz do que Jesus dá, o que é genuíno e verdadeiro. Mas ao outro, que defendeu Jesus, mesmo estando no serviço, contado ali, crucificado também, ao lado de Cristo, Jesus fez uma promessa para ele, hoje mesmo, a sua alegria vai ser completa. Amém. Hoje mesmo, a sua alegria vai ser libertadora, sabe por quê? Ele vai estar no paraíso comigo. Essa é uma alegria que ninguém pode tirar da gente, ninguém pode tomar a nossa vida eterna, ninguém pode nos separar da boa alegria. E esse texto, falando sobre a alegria, eu separei alguns, tem outro versículo aqui, 5 João, para passar a gente por favor, capítulo 17, é isso? Versículo 13, que vai continuando a falar sobre o que Jesus fala sobre a alegria. E mais uma vez, nesse texto, com o meio do poder, ele diz, e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si. Que coisa linda, né? Mas agora, vou para ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si, mesmo. Quando você aceita Jesus Cristo, essa alegria, ela começa a transbordar dentro de você e começa a te fazer querer compartilhar essa alegria com o outro. Quando eu vejo alguém triste, desanimado, eu tento ser o mais simpático possível, o mais amável possível, o mais cordial possível e o mais cooperador possível para que a alegria a pessoa possa voltar, para que ela possa ter um sorriso. Às vezes, a gente vê no fundo dos olhos de um ser humano que ele está infeliz. Está infeliz, de repente, por causa do casamento, está infeliz, de repente, por causa da vida financeira, está infeliz por várias coisas que fazem a gente ficar triste. A gente se decepciona muito com as coisas do mundo. o pior é quando o nosso amor está nas coisas do mundo, nas coisas materiais. Tem gente que bota um amor tão profundo em um aparelho celular, ah, meu celular é de última geração, a câmera tem não sei quantos megapix, e as pessoas vão se apegando a essas coisas, dando mais valor às coisas sólidas do que às coisas espirituais. e o que Jesus fala nesse contexto, mas agora vou para ti, para o Pai. E isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo, quando reconhecemos a minha alegria, quando nos tornamos servos de Jesus Cristo. essa alegria ela enfada a nossa vida de uma tal forma que seria impossível não me sensibilizar com a dor do Aloysio, com a dificuldade que ele está vivendo hoje, os problemas que estão perturbando a mente dele hoje, isso se chama comunhão, porque quando Jesus fala que a alegria estivesse completa em si mesmo, ele também fala sobre o corpo que somos nós, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, eu não posso olhar para o problema do meu irmão e ficar de braço cruzado, eu não posso pensar hoje como está o coração da missionária Sônia na capela mesmo que está lá, seu marido Jorge está internado com enfermidade e ela falou pastor ora por mim, pede o pessoal da sua igreja para orar por mim, e eu não fiquei triste, mas fiquei preocupado com seu marido e preocupado com a missionária muito preocupado por quê? porque é fato que se a gente não chorar com quem chora, a gente não cumpre aquilo que está na palavra, mas agora vou para o Pai e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo e para a gente ser completo a gente precisa estar completo de todos os lados para frente, para trás, para o lado esquerdo, direito, para onde olhar eu preciso completar a alegria do meu irmão, da minha irmã porque se eu for egoísta eu só vou olhar para o meu amigo e só vou pensar na minha felicidade mas quando eu penso coletivamente eu choro com os que choram a irmã nossa missionária está passando por essa dificuldade e esse problema mas ela sabe que quando tem alguém orando a força o amor o poder e a alegria começam a fluir e ela se sente amparada protegida todos nós já passamos por momentos difíceis na nossa vida e tinha e tem alguém sempre orando pela gente é por isso que quando a nossa alegria está completa é quando nós temos certeza que estamos realmente nos importando com quem está ao nosso redor teve um primo da Elisa que é meu primo também meu pai Eduardo essa madrugada ele madrugada bem tarde da noite ele me pediu oração com a tia que estava com câncer que a tia não com a mãe dele que está internada com câncer e estava no estado bem avançado metástase do fígado teve uma parada cardíaca aí ele falou primo eu amo ouvir suas pregações ele assiste pelo Youtube porque ele mora longe daqui e eu acredito muito nas suas orações e nas suas palavras aí eu fico pensando isso é que é compartilhar alegria que quando uma pessoa ela vê em você um diferencial um ponto seguro nosso ponto seguro é Cristo mas nós temos alegria de Cristo dentro de nós nós somos pequenos e quando alguém me diz em você é um tipo de alegria porque mesmo que não é na dificuldade nós estamos em oração pela tia da Elisa orando também pelo marido da missionária Sônia nessa situação difícil da diabetes são cenas que se repetem todos os dias em vários lugares mas Cristo tem nos ensinado a justamente nos importarmos com a dificuldade do próximo do nosso semelhante essa dificuldade tenta tirar a alegria de nós tenta nos trazer uma profunda tristeza principalmente quando a gente escuta de alguém assim não tem mais jeito tem gente que gosta de compartilhar o desespero tem gente que pode compartilhar o medo tem gente que é tão pessimista tão pessimista que não acredita nem mais em milagre tem gente que busca a infelicidade ao invés da alegria quando nós estamos em Cristo estamos cheios dessa alegria nós somos de perto do medo da ansiedade da depressão da opressão a alegria de Cristo é despertadora e era o que Jesus tentava passar para os seus discípulos passar a mensagem de alegria Jesus sempre quis passar a mensagem de alegria tanto é que a Bíblia é repleta de textos que falam sobre a alegria nós temos a carta de 1 João no capítulo 1 versículo 4 nós temos 2 João no capítulo 1 versículo 12 nós temos atos 13 e 52 e até meio meia perseguição os apóstolos vão ser alegrados cada um desses textos e contextos vai falar sobre a alegria na segunda carta de João no capítulo 1 no versículo 12 tem um texto bem interessante você pode abrir a sua carta se você assim desejar segunda carta de João no capítulo 1 versículo 12 tendo muito que escrevemos não quis fazê-lo com um papel intímico mas espero ir ter com gozo e falar face a face para que o nosso gozo seja cumprido para que a nossa alegria seja cumprida olha a ideia que o que se passa às vezes a presença é muito mais importante e é muito mais fundamental ele queria escrever com um carta o sentimento dele a vontade de estar com ele de conselho escrever com um carta mas aquilo que é presencial é muito melhor é igual a comunhão eu antes estava pensando até com o pastor Marcelo falando sobre o o o o o o o o o se acobriam dele e assistem nas suas caras mas nada vai se comparar ao corpo presencial nada se compara ao corpo presencial a oração presencial em que eu posso emprestar o teu rompo meu irmão não dizendo que não seja necessário é muito necessário hoje o culto online tem pessoas doentes enfermas que não podem estar aqui e assistem tem pessoas que nos assistem em outros estados em outros municípios e a palavra de Deus assim é compartilhar e a alegria salvadora de Cristo alcança várias pessoas mas quando a coisa é pessoal é presencial a gente vai dar um abraço um abraço fortalece a gente e uma palavra assim né ao pé do ouvido ajuda para que a gente possa enxergar e compreender melhor várias vezes a gente está com a visão embaçada com a mente embaçada curva e de repente você chega do lado do seu irmão vamos orar juntos vamos falar com Deus juntos vamos buscar a paz de Deus juntos e é sempre bom saber que tem alguém ao lado é o princípio do discípulo lado o discípulo é ter o discípulo ao lado não a distância não longe essa é a ideia que João ao escrever a carta deixava bem claro quando ele diz que queria estar presente que queria estar face a face lado a lado para compartilhar a alegria uma alegria genuína única e especial é fato que o Senhor Jesus Cristo prometeu que essa alegria estaria com nós todos os dias até a consumação do céu todos os dias quando ele faz aquela palavra né justamente sobre ir e fazer discípulo no capítulo 21 de Mateus e ele fala sobre o Espírito Santo que ele deixaria de um Consolador que a presença dele e a alegria dele estaria conosco todos os dias até a consumação dos céus até que ele voltasse novamente e quando ele voltar novamente aí a nossa alegria é definitiva e completa quando ele voltar para buscar a igreja aí sim de fato essa promessa vai se cumprir na nossa vida ele promete que vai enxugar todas as lágrimas e quando nós vamos no livro de Apo capítulo 13 versículo 52 que diz assim e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo não dá para ser alegre sem a presença do Espírito Santo não dá para ter alegria sem o Espírito Santo nos consolando nos confortando nos auxiliar nos curando e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo o que o Espírito Santo já era em nós qual é o dom que vai remeter a alegria a própria alegria estava em Gala o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do que? do Espírito que é longabilidade veredigridade mas se não domínio próprio alegria paz amor e fé mas a alegria está dentro do pacote quem tem o Espírito Santo é alegre e quando não está alegre o Espírito Santo que é consolador conforta surta ele nos aponta na direção da nossa esperança a nossa esperança é Cristo com a esperança a esperança de um dia estarmos com Jesus Cristo face a face e esse dia não está da vida hoje eu estava conversando ali fazendo mais uma rede da IPF a Elisa me botou de castigo três dias fazendo rede para a IPF duas horas até sendo rede ali mas é para a alegria das crianças está vendo a gente sofre ali mas as crianças vão se divertir depois e o fato é que muita gente estava me procurando ali para conversar e esse irmão passou ali para conversar comigo hoje ficou quase uma hora em pé conversando comigo e eu fazendo rede conversando com o irmão ele falou pastor muito obrigado pela atenção que eu gosto do meu não sabe como eu estou sendo aqui alegre você pode trazer felicidade para alguém uma hora de conversa as divinas estavam ali mesmo trabalhando em torno da IPF e viram que ele ficou ali conversou 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 só sobre o reino e ele tem uma dificuldade nas pernas mas estava ali porque ele queria falar de coisas do reino ele precisava saber quem era pastor queria me conhecer queria alguns conselhos eu curto compartilhar um pouco ali fazendo trabalho mas mesmo do tempo sendo amado e ajudando o irmão na necessidade dele falarei necessidade em atos 14 17 fala assim coisa boa e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho beneficiando-nos lá do céu dando-nos chuvas tempos frutíferos enchendo de mantimento e de alegria em nosso coração certo que Deus não lhe falta absolutamente nada Deus é provedor não falta nada absolutamente nada é como nós vivemos lá no salve 23 o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho que falta porque Deus sube todas as nossas necessidades Ele dá a chuva no tempo certo Ele traz a cura no tempo certo Ele traz a alegria e a nova alegria todos os dias na presença do Espírito Santo nada falta para o certo o bom e o fiel Romanos 14 17 vai dizer porque o reino de Deus não é comida o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo já perceberam quase todos os dias vão falar que a nossa alegria é ter o que? o Espírito Santo porque quem tem o Espírito Santo tem Jesus e quem tem Jesus é salvo e quem é salvo tem promessa e a promessa é que um dia toda dor vai passar toda doença vai sumir toda dificuldade vai se embora e a gente vai viver eternamente para a glória de Deus textos que vão falar e vão dizer sobre a alegria segundo a Coríntios 2 versículo 3 e escrevi que existe o mesmo para que quando lá for não tenha tristeza da paz que deveriam alegrar-me confiando em vós todos o que a minha alegria é de vós todos a minha alegria é ver a animar feliz quando eu vejo o sorriso do longe da animar isso me traz alegria fazer minha esposa feliz todo dia é um desafio é um desafio no casamento é um desafio fazer minha esposa feliz todos os dias é um desafio fazer a minha família feliz todos os dias é um desafio e nem sempre a gente acerta em tudo o apóstolo Paulo apesar de falar nesse momento de alegria ele também confessava seus pecados ele dizia o bem que eu quero fazer eu não faço o mal que eu não quero fazer quer dizer o bem que eu quero fazer não é isso eu não faço o mal que eu não quero fazer eu vou lá e faço então quando o assunto é alegria a gente tem que travar batalhas diárias para não matuar ninguém não ofender ninguém não prejudicar ninguém e aí entra um outro critério o Espírito Santo nos mostra que devem ser o que? santo porque até sem a santidade a gente sabe se nós não formos santos a gente não consegue crer a Deus se eu não vou ver Deus eu vou ser feliz não vou ser infeliz tudo gira em torno da presença de Deus da presença de Cristo e do Espírito Santo na nossa vida eu não posso ter apenas o Espírito Santo eu tenho que ter o filho eu tenho que ter o pai eu preciso dos três e os três são um só a minha alegria só é completa por quê? porque eu tenho Cristo como meu Senhor meu Salvador para ser alegre de fato e ter fruto do Espírito na minha vida eu preciso falar assim Senhor não quero mais caminhar com minhas pernas não nem fazer tudo e resolver as coisas com a força dos meus braços e tirar com a minha sabedoria eu quero fazer as coisas certas vindas do Senhor eu quero trabalhar e viver para a tua glória eu quero viver intensamente fazendo aquilo que agrada ao Senhor não o que me agrada e quando eu dou lugar ao Espírito Santo na minha vida as coisas começam a fluir de uma forma sobrenatural e alegre alegre por quê? porque a gente vai vendo que aquilo que a gente está fazendo está agradando a Deus e aquilo que agrada a Deus tem a lei do retorno qual é a lei do retorno? aquilo que eu plantar vai ser aquilo que eu vou colher essa é a lei do retorno a lei da semeadura como você quiser falar mas é claro que se eu compartilho a alegria eu vou colher eu vou colher tristeza? será que é assim? funciona? no mundo espiritual não quando você compartilha a alegria a alegria que você vai colher agora se você compartilha desconfiança inimizado brigo desentendimento é tudo isso que você vai colher então compartilhe os frutos do Espírito que é melhor viva dentro do contexto da alegria eterna entenda que você precisa ser uma pessoa alegria amável saudável espiritualmente como eu faço isso? é fácil? tem gente que acha que é difícil só não é difícil porque nós temos um auxiliador no Espírito Santo mas também não vai ser tão fácil quando a gente pensa porque para que eu seja alegre eu preciso trabalhar em torno da alegria como eu vou trabalhar em torno da alegria? eu preciso ser gentil com as pessoas amável com as pessoas cordial com as pessoas preciso tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado quando eu visito a loja do Wilson ele faz exatamente desse jeito de ir lá com todo mundo não é porque ele está ali que eu estou falando isso não eu sou testemunha ocular isso me dá uma alegria isso quando eu vejo você tratando as pessoas do jeito que você trata me dá uma alegria profunda porque eu vejo ali o Espírito Santo e a vontade dele que ele tem de ajudar todos os vizinhos ali todo mundo que passa tem um carinho especial com as pessoas ali e as pessoas com ele por isso que vale a pena não é plantar alegria plantar felicidade da vida de alguém você tem um retorno disso e eu vejo nesse vínculo e nessa perfeição o retorno de todas essas coisas agora as pessoas que não entendem o princípio da alegria nós não vamos compartilhar alegria existe alguém que é ladrão da alegria é o inimigo das nossas almas pense em alguém que quer fazer você infeliz triste como diz o pastor meu domino que é um ladrão que é um ladrão que é um ladrão que palavra linda caído para baixo o inimigo das nossas almas é desse jeito ele é um ladrão da alegria porque quando o lar está legal está tudo bem as pessoas estão felizes indo lá ele começa a apinar ele começa a ver onde estão as brechas as falhas devagarzinho e sutilmente ele vem roubando e sucando a alegria da família daqui a pouco está o pai contra o filho está o filho contra a mãe irmão contra irmão pessoas dentro de casa sem se falar porque ele é muito sutil rasteiro e perigoso e uma das coisas que deve ser praticada dentro do lar sabe o que é coração a gente deve se ajoelhar todos os dias porque a casa que tem alguém em joelho ou mãe ou pai tem filho de pé tem marido de pé tem mulher de pé está todo mundo de pé sabe por que que o diabo quando vem aquela armazuca no chão como diz Antônio Carlos com os joelhos dobrados são duas armazucas apontadas na direção do inimigo ele quando vê ele já atravessa do outro lado da calçada nem entra na sua casa pessoas que doem no joelho tem autoridade tem poder e tem alegria e se a sua casa tem louvor se vocês cantam na sua casa louvor e adoração a Deus tem mais alegria ainda aí o inimigo não consegue nem passar perto porque a música incomoda o inimigo o louvor incomoda o inimigo a adoração a Deus incomoda o inimigo e se a gente quer ter um lar feliz constante e alegre precisamos ter joelhos dobrados louvores de gratidão e de adoração a Deus para que o inimigo bata em retirada das nossas vidas obedecer a Deus resistir ao diabo e ele vai fugir da sua vida da sua casa da sua família da sua quarentena da sua finança seja onde quer que ele esteja com o devido que ele tentando destruir e parar a sua alegria você vai declarar o mundo espiritual maior é o que está em nós do que o que está no mundo e quando você declara isso a sua alegria é única é verdadeira você de fato é feliz em todos os capítulos da bíblia em todos os textos há muita coerência sobre falar sobre alegria até o apóstolo Pedro diz assim da seguinte forma ao qual não o havendo visto há mais no qual não havendo agora mas crento os alegrais como o uso inemável e glorigoso e glorigoso A alegria do Senhor E a percepção Que nós temos De olhar com os olhos da fé Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nos traz alegria Tem momentos que Parece que o mundo está desabando Ao nosso redor, mas a gente fecha os olhos E quando a gente fecha os olhos A gente abre um olho maravilhoso Um olho espiritual Quando a gente fecha os olhos E abre os olhos da fé A gente começa A ver as maravilhas Do reino Tudo que está sendo preparado Para a nossa vida eterna E para o nosso gozo eterno É idevado Quando a gente fecha os olhos Para esse mundo A gente se conecta com Deus Não tem como ter Tristeza, ela tem que bater e retirar A tristeza Precisa sair das nossas vidas Ela não pode morar nas nossas vidas Como eu sempre digo Deserto é um lugar Que é feito para a gente Passar por Ele E aprender Algumas coisas quando a gente Passa por Ele Aprender a confiar em Deus Aprender A glorificar a Deus Às vezes Aí eu falei Aí eu falei assim De manhã cedo De manhã cedo Não é isso? Quando a gente acorda Geralmente a gente abre o olho E se não abre o olho Então não tem problema E aí quando a gente abre o olho A gente olha para uma direção Para onde? Para cima Deus é perfeito Até mesmo Quando você abre o olho Você olha para cima Aí de repente vem logo Na sua cabeça Que a gente tem que olhar Para o alto De onde? Nos verá O socorro E o nosso socorro Vem de quem? Do Senhor Que fez o céu E fez a terra E não somente isto Que está escrito lá em Romanos 5, 11 E não somente isto Mas também nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual agora Alcançamos Reconciliação Fomos regenerados Alcançamos a misericórdia do Senhor E através da graça de Cristo Nós vamos salvos O nosso interesse era o inferno O nosso interesse era a morte eterna Mas vamos alcançados Pela maravilhosa graça salvadora de Cristo Senhor Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Filho de Deus Aquele que vem sentado no juventim Aquele que Multiplicou o pão Multiplicou o peixe E aquele que multiplica a alegria Nessa noite Na tua vida Na tua casa Naquilo que está fingindo você Nessa noite Nos seus pensamentos O Senhor está multiplicando a alegria E trazendo esperança A nossa esperança A nossa esperança não está Nas coisas do mundo Nas coisas passageiras A nossa esperança está Em Cristo Jesus O nosso Senhor E Salvador Amém Eu posso dizer Nessa noite Maraná Ora bem Senhor Jesus Porque ao dizer isso Eu não vou Mais apenas Pela fé Enxergar a Jesus Mas vou ver Face a face Presencialmente Vai ser muito melhor Eternamente Na presença Do Senhor É por isso Que eu sempre vou Preferir O culto presencial É por isso Que eu sempre Vou preferir Poder sentir O cheiro de alguém Ou então Sentir um abraço Apertado de alguém Ou uma gargalhada De alguém Porque tudo isso Gera alegria na gente Quando a gente Pode compartilhar De um sentimento Que é único Então a alegria Do Senhor Não pode mais Sair da minha vida Da minha casa Eu tenho que Profetizar a alegria Na minha família Na minha vida Na minha igreja E aonde eu pisar Eu tenho que Compartilhar a alegria Vai repartir Na alegria E você vai Encolher a alegria E que a alegria Do Senhor Esteja E permaneça Sempre Em nossos corações Amém Ficar de pé Vamos falar com Deus E agradecer O Senhor Por essa palavra Palavra de alegria Palavra de vitória Palavra de confiança Por favor Palavra que nos dá ânimo Para poder realizar Coisas Que estão sendo Projetadas No céu Para a nossa casa Nossa vida Nossa família Nosso ministério O Senhor tem Planos de vitória E planos de alegria Para a casa da minha mãe Amém Vamos agradecer a Deus Senhor Muito obrigado Por essa palavra Por esse escudo Por esse ensino A tua palavra Para o Senhor O Senhor está sonhando A nossa fé E para que Perdoa o Senhor Quando estamos desanimados Perdoa o Senhor Pela salvação Como a irmã E luz E agora Que o amor Do nosso Deus e Pai A graça salvadora De Cristo Jesus A comunhão E a direção Do teu doce E precioso Espírito Possa estar com cada um de nós Com todo o povo de Deus Espalhado sobre a face da terra E também com a tua mãe E a igreja de Cristo Deus abençoe Vá em paz E ser feliz Em nome de Jesus Amém